Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo do ano de 2020 de logo desejo a todos um início de ano maravilhoso e um ano espetacular, que 2020 seja top bem pessoal então, vamos começar o ano com notícias quentes relacionadas ao mundo do sobrenatural e da ufologia sendo que a notícia que eu lhes trago hoje é relacionada a ufologia e ela também vai estar no blog do canal então, desde logo, já aviso a vocês que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as redes sociais do canal que é o blog Passaporte para o Sobrenatural e também o Instagram do canal que é arroba milas underline fritas Bem, mas deixando o blá 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 de lado, vamos à notícia de hoje Ficou curioso para saber? Não é agora não, após a intro do canal Até já! Olá pessoal, agora quando vocês forem ao canal Milas Freitas aqui no Youtube não esqueça de passar pela aba de comunidade Nessa aba eu trarei notícias, informações, dicas e agora você também pode participar aqui do canal com a escolha de temas, porque eu irei lançar enquetes Então, não esqueça de dar sempre uma olhadinha para ver se não tem uma enquete aberta Ok? Então, fiquemos com o vídeo Bem pessoal, é o seguinte, meu notebook está aqui do lado eu vou ler a notícia para vocês e depois vocês vão assistir ao vídeo e emitir a opinião o que vocês acham que foi isso filmado no aeroporto do Arizona no dia 28 de dezembro de 2019 Vamos à notícia Ele está intitulado Suposto OVNI avistado no aeroporto do Arizona O vídeo intrigante possui um total de 14 minutos Então, digo logo, aqui no canal aqui no vídeo do canal eu vou colocar alguns trechos vou editar, porque também se eu colocar 14 minutos vai ser o vídeo todo Então, esse não é o objetivo é só para a gente discutir Então, no blog do canal ele vai estar o vídeo na íntegra quem quiser ver como eu falei vou colocar aqui na descrição a fonte da notícia e também a reportagem que está no blog Então, quem quiser analisar o vídeo com maiores detalhes vocês vão lá no blog e assistam os 14 minutos na íntegra Então, continuando o vídeo intrigante possui um total de 14 minutos e foi filmado em 28 de dezembro de 2019 Nele é mostrado um objeto em forma de charuto flutuando nos céus americanos O suposto OVNI foi filmado no aeroporto Phoenix Sky Harbor no Arizona e enviado ao YouTube pelo canal Disclose Screen The Green Here Far Não sei como é que pronuncia O vídeo em questão acumulou mais de mil visualizações depois de ter sido upado bem como várias opiniões sobre o que as pessoas acham ser esse objeto cilindro A maioria das pessoas está convencida de que havia algum tipo de dirigível que chegara muito perto do aeroporto Você pode dizer que é um zeppelin quando você pausa o vídeo escreveu o usuário do YouTube Ivan G E as cores prata ou cinza combinam com a descrição Voa como um zeppelin parece um zeppelin localizado perto de um hangar para o zeppelin então deve ser um OVNI ou seja, a pessoa ainda ironizou Então eu vou colocar o vídeo aí para que vocês vejam seria um OVNI seria um zeppelin seria uma sonda seria uma aeronave o que seria isso? Vejam aí o vídeo e depois a gente conversa Vejam aí e depois a gente conversa Amém. 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 Então pessoal, vou assistir aqui um pedacinho do vídeo. Você vê que a pessoa está distante, né? Eu não sei onde que fica a parte do aeroporto. Eu acho que não sei se é naquela direção bem, porque a gente vê um monte de fumaça, né? Eu não sei se ali é uma zona industrial. Você vê a princípio que o objeto, ele é estilo um charuto. E depois meio que ele muda, né? Ou vira como se fosse uma bola. Quer dizer, a coisa é assim e ela vira. Então, é meio intrigante. Pode ser um dirigível? Eu não sei também se o comentário que essa pessoa eu li a respeito, que até ele diz assim, e as cores, prato, cinza, tá, tá, tá. Vou como Zepelin, parece um Zepelin, localizado perto de um hangar para Zepelin. Eu não conheço, no caso Arizona, não conheço, não sei se tem realmente esse hangar para Zepelin. Pode ser que tenha para dirigível, não sei. Então, pode ser. Ninguém sabe. Não tem aquelas, eu acho que é da, não sei qual é a marca. Marca de pneu que ficava o Zepelin, né, voando. Vai saber. Então, eu quero, mas eu quero, não quero emitir a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acham que seja esse objeto. Querendo ou não, é um OVNI, né? Objeto voador não identificado. Mas, se é um disco voador ou o que seja, um UFO, não sei. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Bem, se você gostou desse vídeo, já sabe, dê um like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou. Inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos aqui do canal. Porque, além desse estilo de vídeo, de notícias em que eu apareço repentinamente, há também uma playlist de mistérios, uma de lendas e mitos, livros e filmes envolvendo suspenso e terror, objetos amaldiçoados, lados sombrios dos games, ufologia, fenômenos paranormais e muitas outras playlists. E existem duas playlists em que há participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. E se você tem uma foto ou fotografia fantasma, ufológica, inexplicável e você quer que a gente discuta aqui no canal, então você já sabe, pode mandar meu e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição com o nome foto ou fotografia fantasma. E você também pode encaminhar via direct para o canal por meio do Instagram. E então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo de notícias aqui no canal. Beijo, tchau! 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 Tchau!